E aí galera, beleza? Aqui é o RTV Series, só pra mais um vídeo de Minecraft e The Look Block. E hoje estamos aqui com a Mooncase, beleza? Com mais um vídeo de Minecraft do Jatinha. E galera, gostaria de lembrar pra vocês que nesse final de semana agora, em Caruaru, pessoal do Caruaru aí, Pernambuco, interior de Pernambuco. Vamos dar alta alta, vamos dar alta. O show galera, o Teatro Difusora, vai estar no link da descrição caso queira comprar o ingresso, pessoal do Caruaru. Não deixe de ir. É isso mesmo. O evento tá ficando grande, tá gigante, tá ficando lindo, maravilhoso. E estamos com um bloco de gatinhos. Vamos conhecer um Game Mode que tá quebrado aí, tá quase quebrou minha vida. Quebrei primeiro. Você pegou a poção. Eu peguei primeiro, hein. Eu quebrei, você pegou a poção. O que você vai fazer agora? Ela faz o que? É... É noite. Pega a capacete de diamante. O que é isso? Pega a diamante. Deixa eu ver o que tem. Ah, tem ouro. Você ainda pegou o ouro no ar. Eita, um case nunca consegue pular na hora, você ainda. Dia 13, né? Beleza. Meu Deus. Eita, você defineu. Isso aqui dá pra... Eu tô sem espada, eu tô sem armadura. Toma, toma aí, toma aí. Eu voltarei, eu voltarei. Voltei! Ai, não deu pra escrever rápido. Galera, eu tenho que pegar a velocidade adequada. Você não morre por causa dessa bota. Sua bota. Minha bota? Muito forte, ó. A bota não tem nada a ver com isso. Tem nada não, tira a bota aí rapidão. Voltei no teste. Não é bem com isso. Tira a bota aí, então. É minha força mental. Eu posso dar barra aqui, então? Minha força mental. Ok, esse aqui tá vindo não. Nossa, esse aqui não matou? Galera, olha isso aqui. Opa, olha isso aqui que eu tenho, velho. Isso aqui dá 9, não, 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 não. Então, o meu dá 3, tem muito zero aqui. É tanto é que eu não sei contar zero. Meu Deus, parece uma pá. Parece uma pá. Parece uma pá, né? É poderoso, né? É o quê? Minha nossa senhora. E olha isso. Tem. Nossa, tem a mesma coisa que eu tenho, né? É, então. Como eu falei. Ih, parece que o jogo acabou para a Mukase. Não é mesmo? Ih, quebrou a armadurinha dela. Nossa. Você pegou a armadura aí? O que é isso? Uma escova de dente. Parece uma escova de dente isso aqui. Olha isso aqui, meu. Parece uma escova de dente. Ei, Jay, tranquilo? O que é isso? Você virou um esquilo. Eu virei um esquilo. Gostou? Não. Ah, acho que você ficaria um pouco fofinho com esse capacete. Cadê? Me dá aí. Não. É bom. Já mandei você parar com isso. Eu vou. Olha, eu não sei porquê, mas esse Lucky Block a gente tem pouca vida. Eu não sei qual o combo. Mas tem bastante coisa. Mas bem que as... Bem que quê? As armaduras desse Lucky Block quebram muito. Isso, mas são fortes. Vontade, né? Por exemplo... Vontade. É, realmente. São... São quebrados. Bichinha da Munkase, eu não matava. Coitada da bichinha. Consegui, né? É, eu encontrei a armadura, né? Consegui, né? Tenta agora. Irmão. Opa, tem, tem, tem uma poção. Não quero perder a poção, não quero perder a poção. Pega a poção. Aí peguei. Morri, mas peguei. Cadê a poção? O que é isso? Jay, pra você ter esse Lucky Block do gatinho. Ter o Lucky Block do gatinho. Sim. Quando você vai quebrar o Lucky Block, você tem que fazer assim, ó. Entendeu? Não, não precisei fazer miau, ele quebrou. Teste aí, Jay. Miau. Miau. Caraca, você sabe me dar um gato. Viu só? Eu sei me dar um gato, você me dar um cachorro. Um que é tipo um zoológico sozinho de uma pessoa. O quê? Tipo, se você quiser, você pode montar um zoológico. Será que eu consigo imitar um leão? Montar um mundo de projetor. Será que eu consigo imitar o leão? E a mãe quer fazer o som. Será que eu consigo imitar o leão? Será que eu consigo imitar o leão? Não. Não, leão você não consegue. Você imita animais de pequeno porte. Imita um coelho. Olha aí, um coelho aí, imita um concertinho. Um cachorro, um Chihuahua. Porque o cachorro do grande porte não consegue. o cachorro que nem sabe o chão de chão olha chão chãozinho querendo um biscoito o chão no banheiro agora tá falando que sensibilidade da galera eu fico infelida e lá vamos nós é o que viu então fiquei muito querido não foi saber o que não vai ter próximos mas não vou contar um animal que tá achando da hora imita um rato você não sabe imitar rato não sei não mas sabe animal que você sabe imitar direitinho sei qual vou contar não vou contar não por que ele sabe imitar direitinho por quê também falei tentou fazer minha piada comigo mesmo não tem graça entendeu só como é fazer uma piada criativa outra coisa fazer como que sai copiar as pedras do meu deus olha eu não sei cópia peguei muito o que bloco muito tem muito item e hoje que dia não tem muita coisa frente eu tô pegando os itens aqui nós eu peguei um frango que eu falei que eu eu peguei um frango assado é bem um frango assado sempre que era muito de bom foi gastado ele lembra só que e aí e aí e aí e aí e aí e acontece um que acontece o vinho que acontece o mesmo tipo machucou machucou aqui eu tenho um pouco de vida mas acontece eu sou rápido não é rápido é flash barry além eu que se não faz correr mas quando ele falou que aprender a correr eu falei vem cá comigo aí é porque um agora conheço outro sim até hoje quando eu tô vendo e dragão aí a gente tá acabando com ele fala isso aí tá acabando com a ilha não vai sobrar a sair daqui galera que essa ilha quebrou quem tá com a machada que é muito rápido vai ter vai ter aí eu tô aqui voando em cima de um bloco cada um em cima de um bloco quem tá falando mais nada e eu não sei como ele se mata no pp porque o cara não tem uma armadura boa não mas essa armadura quebra rápida quebra rápida não mãe você só tem uma delas eu também sabe que você não tem mais de uma né eu acho que ele tem mais de uma é o que sabe cuidado não eu falei que não tem mais de uma eu vou fazer um negócio eu vou quebrar aqui o resto do bloco minha nossa cara como é que ficou essa ilha aí já ficou triste né porque aí a gente ficou como é que ficou aqui embaixo cheio de item porque aqui tem muito item principalmente no chão quer ir pp agora não hoje você deu pra mim pra matar ele morreu sozinha agora vamos lá pro chão resolver o que temos um que resolver quanto tempo é a minha faquinha vamos lá prepare-se para a batalha deixa eu me armar não, você erra deixa eu ficar preparada aqui meu Deus muita coisa eu não sei o que eu escolho aqui eu também não sei eu também não sei o que tu sabe tá bom eu vai peraí você tá fofinho aí eu falei que você fica fofinho eu fiquei fofinho mesmo o cara bonito falei que você ia ficar fofinho tô preparada gente vamo lá então meu Deus pegou o peitoral 3 vamo lá quem vai torcer quem vai torcer 3,2,1 vai o que você já tinha vai ganhar essa batalha acho que não agora é a batalha de quem quebra a madura primeiro é a batalha de quem quebra a madura primeiro eu sei que não vai ser eu minha nossa senhora quebra a bota quebra a bota quebra a bota morre ela não quebra o peitoral morre tua bota não quebra não tem um doce ai eu sabia ela tem um 5 ela tem um outro também eu menti olha ai eu sabia que você tem mais uma era óbvio que você tem mais uma eu não me surpreendi ah quer dizer vem cá opa ok agora não tem mais não agora é mesmo acabou sua bota acabou minha bota tô vendo que é pra espada seu capacete tá quebrando tá não peraí 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 agora é já sabe o que significa basically tiver um capacete teve tv torna foi uma doura primeiro a era e Maria vai três dois um vai esse é o segredo Sei, eu não tô te vendo, parou Não tô te vendo Não sei, invisibilidade Você também tava visível, você foi atrás de espada a mão Ah, eu tava? Eu tava não Tava visível Agora eu tô aqui, ó Meu irmão Meu irmão, que cara chato Eu tô aqui atrás de todo mundo Aqui, ó Droga Galera, espero que a gente tenha gostado do vídeo Lembrando o show do Karo Aron esse final de semana agora Então é isso, galera, valeu, beijos e até mais Tô invisível mesmo, até mais Fui